Nesse vídeo eu vou estar fazendo um comparativo de bloqueio utilizando uma rota de Black Rule e uma regra de Fyron na tabela Row. Então aqui para exemplificar eu tenho minha rede LAN que é a 10300 eu vou simular um ping para fora da minha rede, para a internet no caso, só que eu vou pingar o IP privado. Então nesse teste aqui o intuito vai ser realizar o bloqueio de pacotes destinados a IP privados que vazem para a internet, que seria o vazamento de IP privado. Então eu tenho aqui uma VM, onde eu vou fazer um stress de ICMP no IP 10.0.0.2 e aqui na minha microchick, no Gateway, eu vou acompanhar qual vai ser o processamento sem nenhum bloqueio, com o bloqueio de uma regra de Fyron e com o bloqueio realizado na rota de Black Rule Bom, então vamos começar primeiramente fazendo um teste sem nenhum bloqueio. Então eu vou dar um trick search aqui, né, primeiramente, para ver. Tá, então meu primeiro salto aqui é a minha microchick, né, o 1030.0. E ela encaminhou para fora, porém não teve resposta, porque foi para o meu provedor e o provedor não encaminhou para lugar nenhum, possivelmente bloqueou. Então eu vou iniciar o teste aqui, eu vou começar a floodar diversos pacotes com o intuito de sobrecarregar o processamento da microchick. Então aqui de 1% ela já subiu para 40, 45, 52.0. Tá, então é uma média ali entre 40% e 50%, né, sem bloqueio nenhum. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma rota de Black Rule, né. Essa rota de Black Rule, ela faz o descarte silencioso, né. Se você procurar na Wikipedia da microchick, ela já deixa bem claro lá que o intuito dela é fazer o descarte silencioso do pacote. Então eu vou selecionar aqui toda a rede 10.0.1.24. Quando você cria uma rota de Black Rule, você não precisa especificar o gateway. E aqui na versão 7 da microchick, você pode vir e marcar essa opção. Na versão 6, se eu não me engano, é um menuzinho aqui que você consegue selecionar a opção. Então da 6 para a 7 já mudou bastante. Então antes de eu bloquear, aqui na minha própria máquina física, né. Vou fazer um teste aqui para o mesmo IP da rede, que eu sei que está respondendo, né. Fora da minha rede. Possivelmente algum equipamento da provedora, né. Esse 10.001. Tá, então aqui no meu PC já é outra rede, né. É a rede 10.20. Então passa pela microchick na rede 10.20, vai para a provedora e chega em algum destino da rede 10. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero impedir que vá as IP da rede 10.8. Não quero que passe nenhum IP para fora. Mas nesse teste aqui eu vou fazer um bloqueio de 1.24 mesmo. Tá, então o processamento baixou já para 20%. 26, 30. Então com a rota de Black Ruler, né. Você já tem uma redução significativa no processamento, né. Tá, não está tão significativo, né. Está em torno de 30, 20. Chega a atingir até 40, né. Mas comparando com antes de eu realizar essa adição dessa rota, já deu para ver que baixou, né. Eu vou dar um tracert aqui e vou ver como é que está. Ó, ele não responde nem na microchick local. Aqui por exemplo, vamos ver se essa outra rede pinga ainda. Ó, já não pinga mais. Então o que está acontecendo aqui é que o pacote na rede 10, ele está sendo descartado, né. Ele está sendo jogado... Está sendo jogado para um buraco negro na microchick. O buraco negro é uma analogia... Se não me engano no Linux tem um... Você joga para um num, né. Para um lugar vazio. Tá, agora vamos testar com uma regra de round, né. Vou descer o teste novamente aqui. Remover essa rota. É, se eu for analisar assim, não dá para ver uma redução tão boa assim. Só com a rota, né, de BlackRulean, né. Vamos ver agora com o teste da regra de firewall, né. Então, a regra de firewall vai ser uma regra pre-route, né. Que é antes de passar pela tabela de roteamento. A ação eu vou deixar como drop. Vamos ver se tem um resultado melhor, né. 14%, uso da CPU, 9, 18, 7%. Então, assim, dá para ver que está contando a quantidade de pacote. Vou até resetar aqui. Está batendo muito pacote em pouco tempo. E o consumo está extremamente menor do que você utilizar uma rota de BlackRulean, né. Não vou garantir aqui que um é melhor que o outro, até porque eu não cheguei a estudar a fundo. Mas, assim, não tenho certeza, mas uma regra de pre-route, como ela atua antes de chegar na tabela de roteamento, eu acho que ela age antes mesmo dessa rota de BlackRulean, né. Porque essa regra, no caso, é uma regra de pré-routeamento, que acontece antes do roteamento. Então, eu acho que ela tem mais eficácia devido a essa ordem, essa posição no fluxo de pacote, né. Então, eu vou remover essa regra aqui. Aliás, antes, vamos fazer um outro teste aqui. Também não pinga. Eu não consigo mais pingar a rede 10. Nem mesmo aqui da VM. O resultado, em termos de tracer, ping é o mesmo. Eu não consigo nem enxergar qual que é o meu primeiro saldo, que é a microtec. Então, assim, eu vou desabilitar ela aqui. Olha, já volta a pingar na hora. Se eu reiniciar o teste, o consumo já vai para 70%, 37%. Então, assim, com esse teste que eu fiz aqui, a gente pode concluir que uma regra na tabela RAW da Microtec tem mais eficácia do que uma rota de BlackRulean, né. E aí Obrigado.